Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Então, predoe. Hoje, Tia Patti veio pra cá falar com vocês sobre uma data bem legal e importante. Na verdade, não é sobre a data que eu quero falar, mas o que ela representa, que a gente não pode deixar pra lá. É o dia da mulher. Sim, hoje, dia 8, 8 de março, é o dia internacional da mulher. E por que essa data, Tia Patti? Há muito tempo atrás, mulheres que trabalhavam em uma fábrica decidiram parar de trabalhar, porque elas tinham péssimas condições de trabalho. Isso mesmo. Elas trabalhavam quase o dia inteiro sem parar. E não era assim só nessa fábrica, não. Era assim em vários lugares. Na verdade, no mundo todo. E você acredita que o dinheiro que elas recebiam não podia ser igual dos homens? Mesmo fazendo a mesma coisa? Simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Só por isso. Mas a mulherada não aceitou e decidiu protestar. Isso mesmo. Se juntaram pra reclamar sobre essas condições de trabalho. Não pensem que foi fácil e que logo todos os direitos foram contestados. Não foi bem assim. Mas elas não desistiram e continuaram a reclamar e pedir pelos seus direitos. E não parou por aí. Você acredita que as mulheres também não podiam votar? Isso mesmo. Elas não podiam ir até as urnas e votar o presidente ou o governador ou o prefeito que elas queriam na cidade delas ou no país que elas moravam. E sabiam também que as mulheres não podiam estudar? Ninguém aceitava muito bem isso. Achavam que as mulheres só podiam trabalhar dentro das suas casas, cuidando das suas famílias e dos seus filhos. Mas não era bem assim, né? Todos deveriam ter direito de escolher o que gostariam de fazer. Então, o dia 8 de março é justamente o dia para lembrarmos sobre a luta das mulheres para conquistar os seus direitos. Isso mesmo. Por isso, não podemos esquecer essa data. É uma data muito importante, onde representa todas as conquistas que as mulheres tiveram durante todos esses anos. E então, você conseguiu entender? Que tal conversar aí na sua casa sobre este assunto? Então, esse dia é para isso, para celebrarmos esse direito das mulheres escolherem, optarem, terem o direito de fazer todas essas coisas. Enfim, hoje vamos fazer um desafio muito legal. Você vai mandar para a tia Pathy lá no celular, lá no WhatsApp, vai pedir a mamãe. Mãe, coloca na letra maiúscula, a mamãe vai colocar na letra maiúscula e você vai digitar o nome de duas mulheres que você considera muito importante para a sua vida, tá bom? E aí, não pode ser o adulto que vai digitar, você é quem vai digitar. A mamãe, o papai, a vovó, quem estiver do seu lado, vai apenas dizer as letrinhas e você vai digitar o nome dessas duas mulheres, pelo menos duas, tá? Se você tiver mais de duas mulheres, você pode digitar aí mais nomes, tá bom? Não tem problema. Agora, a missão mais importante de todas é o seguinte, você precisa agora, quando desligar o vídeo, depois que me enviou os nomes, você vai mandar um vídeo ou um áudio ou fazer uma ligação para essas mulheres importantes que você conhece. E aí, você vai decidir quem são essas pessoas, vai escolher algumas mulheres que você considera bastante especial e vai mandar um recadinho para elas. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por ligação, pode ser por vídeo, pode ser por áudio, como você quiser, tá bom? Se você preferir fazer um bilhetinho, um recadinho, também pode. O importante é você fazer com que essas mulheres se sintam especiais no dia de hoje e relembrem o quanto essa data é importante, porque representa o quanto as mulheres conquistaram durante todo esse tempo, tá bom? Todos os seus direitos. Depois disso, você vai escolher a mulher especial que está aí na sua casa, vai pedir ela para sentar no sofá e você vai fazer uma massagem no ombro dela, vai fazer um carinho, vai encher ela de beijinhos e vai dizer para ela Feliz Dia Internacional da Mulher! Combinado? Combinadinho assim? Então, ó, quero ver o registro, quero ver uma fotinho com a mulher muito especial que você fez massagem, que você fez um carinho e também quero saber quem são as mulheres especiais da sua vida que você mandou um recadinho para elas. Um beijo, estou esperando o registro e a sua mensagem com as mulheres especiais que você conhece, tá bom?